Eu sei a vontade de te encontrar O motivo eu já nem sei Tem que ser já só pra estar Do seu lado, só pra ler O seu rosto Uma mensagem de amor Uma mensagem de amor No céu estrelado Eu me vejo com os pés na terra Vagando entre os astros Nada me move Nem me faz parar A não ser A vontade de te encontrar O motivo eu já nem sei Tem que ser já só pra estar Do seu lado, só pra ler O seu rosto Uma mensagem de amor Oh, 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 oh Uma mensagem de amor Oh, 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 oh Mensagem de amor Oh, 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 oh Uma mensagem de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A noite eu me deito E logo sinto uma mensagem no ar Tambores rufando E eu já nem tenho Nada pra lhe dar, fortaleza Como é que é? A não ser A vontade de te encontrar O motivo eu já nem sei Seja só pra estar Do seu lado Só pra ler O seu rosto Uma mensagem de amor Oh, 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 oh Uma mensagem de amor Oh, 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 oh Mensagem de amor Oh, 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 oh Uma mensagem de amor Oh, 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 oh Obrigado